Boa tarde, você está na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos agora na hora média. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a oração do meio-dia, aquele horário importantíssimo para nós, para a nossa igreja, para aqueles que são verdadeiramente católicos, apostólicos, romanos. É o horário que o Senhor foi pregado na cruz. Então, é aí a importância do meio-dia, três horas, importante a hora que o Senhor expirou na cruz. Então, você vê que tudo tem sentido na nossa Santa Igreja, muito embora, às vezes, a gente não saiba, não entenda, mas por quê? Mas tudo tem um sentido. Só pega aquele livrinho que nós temos lá também, né? As últimas 24 horas de Jesus, né? O Relógio da Paixão. O Relógio da Paixão mostra, hora por hora, o que aconteceu com Jesus e isso baseando-se nas Sagradas Escrituras, tá bom? Vamos iniciar as orações. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça. Para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração das três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó, glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei minha casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus, como meu diretor espiritual, orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração a Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo. Ó, face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa, mais uma vez, ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós, bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam O Pai nosso das almas do purgatório Pai nosso que estás no céu, eu vou lhe peço, ó Pai eterno Que perdoeis as almas do purgatório Por não vos terem amado nem rendido toda honra Que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai Que só por pura graça as adotastes como filhas E elas, no entanto, por causa de seus pecados Vos expulsaram de seu coração Onde desejáveis sempre habitar Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço todo amor e toda veneração Que o vosso Filho feito homem vos testemunhou Ao longo de toda a sua vida terrestre E eu vos ofereço todas as ações de penitência E de satisfação Pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens Santificado seja o vosso nome Eu vos suplico, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem honrado dignamente o vosso santo nome Por terem no pronunciado frequentemente em vão E terem se tornado pela sua vida de pecado Indignas do nome de cristão Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço toda honra Que o vosso Filho bem amado Rendeu ao vosso nome Por suas palavras e obras Ao longo de toda a sua vida terrestre Venha a nós o vosso reino Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem sempre procurado Nem desejado o vosso reino Com bastante zelo Este reino que é o único lugar Onde reinam o verdadeiro repouso E a eterna paz Em reparação desta indiferença Em praticar o bem Eu vos ofereço o santíssimo desejo Com o qual o vosso Filho desejou Que também elas fossem as herdeiras Do seu reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Eu vos rogo, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem submetido A sua vontade própria à vossa Nem terem procurado fazer a vossa vontade Acima de todas as coisas Em reparação desta desobediência Eu vos ofereço a perfeita conformidade Do coração pleno de amor Do vosso divino Filho Com a vossa santa vontade E a submissão que vos testemunhou Obedecendo-vos até a morte de cruz O pão nosso de cada dia nos dai hoje Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem recebido a sagrada comunhão Com bastante desejo Por terem-na frequentemente recebido Sem recolhimento e sem amor Até mesmo indignamente E ainda terem negligenciado em recebê-la Em reparação de todos esses pecados Eu vos ofereço a iminente santidade E o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo Assim como o ardente amor Com que ele nos fez Este incomparável dom Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por terem se tornado culpadas Sucumbindo aos pecados mortais E por não terem querido nem amar Nem perdoar a seus inimigos Em reparação desses pecados Eu vos ofereço a oração cheia de amor Que na cruz o vosso divino Filho Vos dirigiu em favor de seus inimigos Não nos deixeis cair em tentação Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem frequentemente resistido Às tentações e às paixões E seguido o inimigo de todo o bem E de terem se abandonado Às concupiscências da carne Em reparação de todos estes pecados Em suas múltiplas formas Dos quais se tornaram culpadas Eu vos ofereço a gloriosa vitória Que nosso Senhor Jesus Cristo Obteve sobre o mundo Assim como a sua santíssima vida Seu trabalho e suas penas Seu sofrimento e morte crudelíssima Mas livrai-nos do mal E de todos os castigos Em virtude dos méritos De vosso Filho bem amado E conduzi-nos assim como as almas Do purgatório Ao vosso reino de glória Que sois vós mesmo Amém Oração de Santa Gema Galgania Eis-me aos vossos santíssimos pés Ó Jesus Para manifestar-vos a cada momento O meu reconhecimento E a minha gratidão Por tantos e contínuos favores Que me tens desfeito E que ainda quereis dar-me Quantas vezes vos invoquei Ó Jesus E sempre me atendestes Recorri muitas vezes a vós E me consolastes Como posso corresponder-vos Ó Jesus Agradeço-vos Mas peço-vos Mais uma graça Ó meu Deus Se for do vosso agrado Peço as graças Que você precisa do Senhor Com muita fé E muita confiança Em Jesus Que você precisa doignant s E você precisa do mesmo Anelia Lá AH Plane E o Adelá E a A E E A G G Gente P сь Se não fosses onipotente Não vos faria esse pedido Ó Jesus, tem de piedade de mim Faça-se em tudo a vossa santíssima vontade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bom Vamos para a segunda parte Lá na página 259 Do livrão Sabe que se você abaixar ali um tequinho Ele vem mais Podia abaixar um pouquinho É melhor Estamos numa luta aqui Tem um circulador de chão Que a gente põe no ar Circulador de ar de chão E ele é lá de casa Só que ele vai e volta aqui Vem para cá Volta É interessante, gente Antes da gente começar Interessante como as coisas são Às vezes você conversa com algumas pessoas A pessoa começa reclamando do calor Hoje em dia não é mais como é que foi o Corinthians No ano de semana É o calor Então não é de política, não é nada Você fala do calor O assunto do momento da moda é o calor E aí a gente comenta com algumas pessoas Sobre nossa senhora de La Salete Que é a pessoa que puxou o assunto Então a gente fala Na nossa senhora da Salete Tem gente que fica parado Pensando na vida Tem gente que fala Ai meu Jesus, já aconteceu Mas tem gente que olha para o lado assim Continua conversando sobre o tempo Como se você não tivesse falado nada É interessante o negócio É realmente interessante Mesmo numa situação assim A pessoa não quer ouvir falar E tem gente que no dia que souber Que é castigo de Deus Vai começar a blasfemar contra o céu Ao invés de se ajoelhar e pedir perdão Vai blasfemar contra o céu E isso está no livro do Apocalipse Lá de São João Coisa incrível Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Só não vai dar para reclamar Depois que não teve chance de conversão Governante poderoso, verdadeiro Deus Dispõe-nos com harmonia Da aurora nos conduzes ao sol do meio-dia Em lâmpada se mude o fogo das paixões Aos corpos da saúde e paz aos corações Escuta-nos, ó Pai, e tu, Filho, também No Espírito reinai por todos os séculos Amém Antífona Levanta-te, Senhor Deus, e eleve-se a tua mão Salmo 9, versículos 25 a 33 O pecador exasperou ao Senhor E este pecador não o buscará na grandeza da sua ira Ele não tem Deus diante dos olhos Seus caminhos são corrompidos todo o tempo Os teus juízos estão tirados e diante dele Ele dominará sobre todos os seus inimigos Porque ele disse no seu coração Eu não serei abalado E de geração em geração viverei sem experimentar mal algum A sua boca está cheia de maledicência, de amargura e de dolo Debaixo da sua língua está o trabalho e a dor Ele está assentado de emboscada com os ricos em lugares ocultos Para tirar a vida ao inocente Os seus olhos olham para o pobre Ele lhe arma ciladas em segredo A maneira de um leão que está na sua cova Armas ciladas para arrebatar ao pobre Para arrebatar o pobre quando o atrai Caído que ele for no seu laço, ele oprimirá Ele se abaixará e se deixará cair sobre os pobres Depois que se tiver feito o Senhor deles Porque ele disse no seu coração Deus se esqueceu Ele afastou o seu rosto para não ver o fim Levanta-te Senhor Deus Eleve-se a tua mão e não te esqueça dos pobres Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Levanta-te Senhor Deus Eleve-se a tua mão Meus irmãos e minhas irmãs Os ímpios, os unicos estão aí achando Não há Deus Podemos fazer o que quiser Não há consequência nenhuma Somos mais espertos O mundo é dos espertos Ha, ha, ha Nós estamos nos dando bem E os outros aí estão Para ser otários nas nossas mãos Pois é, meus irmãos Sim, a desonestidade está espalhada Pela nossa sociedade A desonestidade está por aí E a honestidade é coisa cada vez mais rara Quando você vê uma pessoa que recebe um troco Ali num caixa do supermercado E devolve o dinheiro que foi a mais Pessoa que recebe o dinheiro errado Troco a mais Tem realmente que louvar a Deus por isso Porque olha, a honestidade é artigo Em falta no mercado Está aí cada vez mais escasso E aí, meus irmãos e minhas irmãs Mesmo com todo mundo fazendo errado Dando assim péssimos exemplos De que faz errado e se dá bem Dá uma despertão aí Consegue coisas que quem é honesto Por vias normais Vai demorar muito tempo mais Conseguir e talvez nem consiga Bom, meus irmãos Num mundo desse A gente dá glória a Deus do mesmo jeito E continua sendo honesto do mesmo jeito Porque não é porque o que está errado Virou normal Que está certo O que é errado Continua sendo errado Mesmo que todo mundo faça errado O que é certo Continua sendo certo Mesmo que ninguém Ou quase ninguém Faça o certo Quem estabelece o certo e o errado É Deus E então se o Senhor Diz se isso é certo É certo Mesmo que ninguém faça certo E o errado Vai continuar sendo errado Até o final Agora Esses que acham Esses que quanto mais Dinheiro tem Quanto mais poder tem Mais se acha acima de tudo Se acha acima da lei Se acha acima de Deus Os pobres coitados Esses que se acham acima de tudo Não perdem por esperar Porque o dia deles está chegando Está aí chegando Os três dias de escuridão Interessante que a gente Conversando aí Com uma outra pessoa da cidade Ou da região nossa A respeito dos três dias de escuridão A pessoa lembra Minha avó falava Minha avó falava Minha avó falava dos três dias de escuridão Minha avó Mas a mãe já não fala mais E a neta no caso Está lembrando Mas é Nossa Minha avó também falava Então a avó ensinou A mãe ensinou A neta Nem por isso As pessoas estão levando a sério Continuam ainda a iniquidade Acho até pitoresco Nossa quanto tempo faz Que eu não escutava isso Minha avó que falava isso Espero que não estejam chamando a gente de velho Professor Espero que isso não signifique Que estão chamando a gente de velho Da idade da avó delas Certo? Espero que não seja isso Espero que seja Porque lembrou Que alguém um dia na vida delas Falou também sobre os três dias de escuridão E era legal então Começar a levar a sério Porque está perto Está muito perto Está muito perto E nós não vamos poder ter dó A gente assim Alguns de nós Ou muitos de nós Eu não sei qual é a proporção São meio bonzinhos A gente fala alguma coisa assim Mais A pessoa Nossa Aquela coisa E de repente Vai abrir a porta Depois dos três dias de escuridão E ainda vai pecar Nossa Coitado Daquelas pessoas Olha o que aconteceu Desde já Você se programe Se acostume Com a ideia Que um monte de gente Que você conhece Vai estar morto na rua Mas não vai ser só morto Dentro das casas Mas não vai ser só Caiu duro e morreu Não vai ser só isso Vai ter assim Muita destruição Olha Realmente Eu até nem me espantaria Se tivesse gente Com as tripas pra fora Olho pra fora Olha Vai ser um estrago E eu nem me espanto Porque os demônios Vão estar soltos aí Gente carbonizada Então Com a chuva de fogo Caindo sobre a terra É Então Talvez se eu não tivesse Pensado nisso ainda Mas é legal pensar Porque o que você Não vai poder fazer É abrir a porta No quarto dia de escuridão Depois dos três dias de escuridão E dizer assim Coitados Olha Será que eles mereciam Isso mesmo Amerecendo Os demônios Virem pegar você E levar embora Mas o pecado você já fez Porque a gente Quando fizer isso A gente está questionando A justiça de Deus Então Quando a gente abrir a porta Depois dos três dias de escuridão A gente vai dizer Foi feita a vontade de Deus O Senhor é justo Acabou Vamos embora Vamos limpar a sujeira Vamos nos organizar Porque nessa altura Toda a estrutura que você conhecia E tinha Desapareceu Então Vamos assim nos organizar Porque daqui a pouco Vem aí São Pedro e São Paulo do céu Vão determinar O último Papa Dar uma reorganizada na igreja E aí volta Jesus Tudo muito perto aí Então meus irmãos E minhas irmãs Quem pensa que não há justiça É de Deus Quem pensa que o Senhor Não está vendo nada Quem pensa que vai continuar Sendo esperto Quem pensa que pode tudo E olha Tudo bem Porque Deus nem está vendo nada E se Olha A paz deve não existir E outras besteiras mais Então perde por esperar Está muito perto O pagamento deles Apaga por toda a maldade Dessa gente Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo E também está muito perto A paga Para aqueles que procuram Ser honestos Dignos Decentes Então que seja o nosso caso Procuremos ser honestos Dignos Decentes E procuremos então Porque Será aí Muito próximo Então De recebermos Aquilo que nós merecemos Mas a pergunta então é O que que nós estamos merecendo Porque Cada um vai ter o que merece Depois dos três dias de escuridão Nós veremos Nos três dias Cada um vai ter o que merece Aí nós seremos poupados Estaremos rezando Diante do altar Da igreja doméstica Diante da sagrada face Com muita fé Confiança no Senhor Obediência Sem abrir a porta Sem abrir a janela Sem abrir a cortina Sem abrir um pedacinho do pano Nada Na obediência Profunda mesmo Ao nosso Deus E então estaremos Depois dos três dias de escuridão E o resto ficou Muita gente vai ficar Então que a gente Mereça ficar Muita gente Não vai estar aqui Depois dos três dias de escuridão Que a gente Mereça estar Até a volta De nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado O Evangelho O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação Do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor São Lucas capítulo 9 Versículo 57 a 62 Tome muita água Tome refrigerante Não é água Refrigerante tem sal E dá mais sede Cerveja também não é água Tome muita água Suco é gostoso Mas a água É o que trata mais São Lucas capítulo 9 Versículo 57 a 62 Aconteceu isto Indo eles pelo caminho Vem um homem E disse a Jesus Eu seguir-te-ei Até onde quer que tu fores Respondeu-lhe Jesus As saposas Têm suas covas E as aves do céu Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar Na cabeça E a outro Disse Jesus Segue-me E ele disse Senhor Permite-me que eu vá Primeiro enterrar Meu pai E Jesus Lhe respondeu Deixa que os mortos Enterrem os seus mortos E tu Vai e anuncia O reino de Deus E disse-lhe outro Eu Senhor Seguir-te-ei Mas dá-me licença Que eu vá Primeiro dispor Dos meus bens Que eu tenho Em minha casa Respondeu-lhe Jesus Ninguém que mete Sua mão ao orado E olha para trás É apto Para o reino de Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras Do Santo Evangelho Nós temos dois exemplos Aqui de gente Que quer seguir Jesus Mas fica olhando Para trás Deixa que primeiro Eu vá enterrar Meu pai Que morreu Ou deixa primeiro Que eu vá lá Me livrar dos bens Venda De aos pobres O Senhor está perto De Jesus Jesus está passando Larga tudo E vai atrás O Senhor falou Segue-me Larga tudo E vai atrás Foi o que São Pedro fez Larga tudo E vai atrás Larga tudo E vai atrás E segue o Senhor Não é Deixa eu arrumar As coisas primeiro Deixa eu me organizar Melhor Olha Dá o seu cartão Depois te manda Um whatsapp Por favor Gente Por favor Tem gente Que é desse jeito Fica postergando Quando Jesus fala Vem me segue Agora Não é semana que vem Um mês que vem Depois que você resolver Sua vida Quando o Senhor fala Vem me segue É agora Não é depois É agora A gente diz sim E vai É o que acontece Com um monte de gente Que sabe que vergonha Não é papa Mas fica pensando Na vida Fica pensando E se isso Não for bem assim É o demônio E se o professor Emílio estiver enganado E se isso aí Foi mentira de internet E se isso daí Foi intriga Da conspiração A teoria da conspiração Na intriga E teoria da conspiração Foi o que mais teve Para derrubar O Santo Padre São Bento XVI Isso foi o que mais teve Certo Nós temos várias Diversas provas Que isso aconteceu De verdade E tem gente Que mesmo Se mostrando as provas Ainda assim Não quer acreditar Eu vou ver Eu vou esperar Mais um pouco Eu vou ver Se é isso mesmo Eu vou Enquanto isso Eu vou lá Continuo lá Vou lá Continuo lá Então Continua aí E aí piorou Porque é uma pessoa Que não sabe Ela está indo Na falsa igreja Ela está indo Inocente lá Ainda tem um Paliativo Ele tem Aí pelo menos Uma desculpa Mas quem sabe E continua indo lá E não aceita Aí complica a situação Como é que a pessoa Vai se desculpar Na frente do Senhor Dizer não sabia Como não sabia Como não sabia Te mostrei Como assim você não sabia Vai ser difícil Vai ser complicado Então meus irmãos E minhas irmãs Quando o Senhor fala Vem me segue A gente vai E segue Fala assim Professor Mas eu fui Segui o Senhor Eu estou aqui Na Paróquia Sagrada Faça de Tours Eu estou aqui Disse sim A nosso Senhor Jesus Cristo Montei aqui A igreja doméstica Na minha casa Aqui O altar da igreja doméstica Tem gente aí Que já pegou um quartinho Já montou ali Uma capelinha Um oratóriozinho Que bonitinho Tem uns até que fizeram Igual aqui Inspiração aqui da capela Colocaram as três naves Aqui do futuro santuário Se for da graça de Deus De azul bonitinho As imagens Tudo muito legal Acho muito bonito Também não é obrigado Fazer isso não Eu acho legal Quando a pessoa faz Isso é bonito Porque a gente nem imaginava Que ia ser assim Que iam seguir o layout A gente não imaginava Acho legal Mas não é obrigado Aí é de acordo Com o que o Senhor Inspirar para você Muita gente A maioria não tem E são altares bonitos também Mas isso é só o começo Isso é só o começo Sim para o Senhor Aceitar o Senhor Na sua casa No altar da sua igreja doméstica É o começo O Senhor fala Preciso ficar na sua casa Você fala Eis-me aqui Senhor Maravilhoso Que bonito Muito lindo Mas acontece que depois Depois a missão continua Depois a conversão continua Depois a batalha espiritual Tem todo dia Para vencer Depois disso Nós temos aí Que estar em batalha espiritual O tempo todo Estar em missão De evangelização É gente É assim Aquilo ali Foi só o começo Depois é que vem A parte difícil Pensou que era difícil Da igreja falsa Agora que é a parte difícil Com as incompressões Perseguições Calúnias contra você É a parte difícil As tentações Que aumentaram Contra você Muitas vezes Vem até doença Ali Começa Está vendo Eu só falo Se você Pensava melhor Porque olha o que está acontecendo Na sua vida Está acontecendo na sua vida Porque o demônio está fazendo O Senhor também Muitas vezes está permitindo Que você seja testado Que você seja provado na fé Para você aumentar a sua fé Então não é o caso De chegar Olhar para o céu E dizer Porque eu Porque comigo É o caso De olhar para o céu E dizer Senhor me dá força Eis-me aqui Senhor Vamos em frente É o caso De ter fé E dizer Jesus eu confio em vós Então meus irmãos E minhas irmãs Quem Põe a mão na arada E olha para trás Quem diz Eu sou igreja verdadeira Mas fica olhando Ainda na paróquia que saiu Fica preocupado Com o que o padre Está falando Está fazendo Desculpa gente Ainda não está maduro Como deveria Não está ainda No ponto que deveria Não tem mais nada lá Lá o que tinha Era Jesus Ele não está mais lá Está na sua casa Na sua igreja doméstica Entendeu Ele não está mais lá O que você está fazendo Olhando para lá Não é nem para olhar Eu nem olho E eu não faço nem força Porque perdeu a graça O Senhor não está mais lá A graça era o Senhor Era o Senhor Que era a maravilha Um prédio Sem Jesus Um templo sem Jesus É só um prédio Não é mais nada É só um prédio vazio Ah mas está cheio de gente lá É vazio de Deus Para mim é vazio Não me chama a atenção Chama a minha atenção As igrejas domésticas de vocês Quando eu vejo as fotos Dos altares As igrejas domésticas Dos oratórios Que vocês têm Isso me chama a atenção Mas Onde o Senhor não está Não me chama a atenção Então vamos olhar para frente Para trás não tem nada Quem olha para trás Vira estátua de sal É olhar para frente Tem uma missão enorme Para ser feita Você vai ficar olhando para trás Olhando para os lados Olha para frente Antes que você leve um tropicão Leve um tombão E caia lá para baixo Na estrada do inferno Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração final Ó Senhor Dá-nos força Para terminar este dia Cumprindo nossas tarefas Na vossa amizade E sob a proteção Da Virgem Maria Amém O Senhor nos abençoe E nos livre de todo o mal E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus Tudo bom meus irmãos E minhas irmãs Terminamos então A oração do meio dia Dez para as três Estamos de volta com vocês Com o Terço da Misericórdia Ao vivo Das oito horas A hora do Terço ao vivo Obrigado por estarem conosco Então Deus nos abençoe E salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer A vossa face Sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor